era uma vez uma coruja que andava por aí a fazer as coisas da vida neste caso a desenhar o lápis é bem bonito o lápis agora vamos ver se está ligada a está ligada este ligar a câmara senão olha que irei que os pitais na tua cara ouviste os pitais na tua cara sim está ligada sua merda está ligada não é preciso te preocupar Ok agora vamos aprender a desenhar comigo e e e sim ouviram vocês vão fazer tudo que eu disser aqui porque eu desenho muito bem e ninguém tem a melhor que ouviram vamos tentar desenhar alguma coisa aqui deixa-me ver o que é que o que é que nós podemos desenhar e talvez é um Pikachu como eu uma ideia muita má ideia não 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 eu vou eu vou tentar desenhar uma pessoa com o meu lápis vamos lá vamos lá isto aqui vai ser fácil aqui está a cabeça como vocês podem ver cabeça está uma cabeça muito bem feita sim muito bem feita e e vocês todos irem ter desenhar uma cabeça assim está muito bem feita agora o corpo muito bem isto aqui está assim mais difícil do que eu pensava meu e depois ainda precisamos de desenhar os braços e deixa-me ver assim e as pernas pois ainda tem a cara sorridente pronto pronto perfeito agora vamos dizer desenhar um retrato meu acho que é um autorretrado ou retrato que se chama ai sei lá estou a me cagar para isso então vestido nos vir ao espelho para aí que eu vou buscar o espelho já e é que tá o espelho nunca o espelho aqui Bem, aqui temos o nosso espelho e nós iremos nos ver ao espelho. Deixa-me ver como esta merda se abre. Ok, perfeito, a Pikachu vem aqui segurar, eu também sou idiota, furo. Então, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, sou daqui. Eu sou, eu sou linda e, oh não, eu sou linda e fabulosa e tenho uma caidinha. Está a ver todos juntos por serviço. Esta parte aqui, esta parte é muito difícil de filmar. Deixa-me ver as coisas aqui. Está perfeito. Ok, ok, já percebi, eu sou redonda, o lápis e a borracha, o lápis e a borracha. Vamos falar de desenhar-me. Eu sou, eu sou tipo uma bola. Pikachu desenha para mim. Não, não desenho. Porque eu quero aprender a desenhar. Então, assim, se tu me desenhares, se tu me desenhares, tu irás seu mamão. Ele está a cabo do dia da tua família. Então, como iremos girindo, como iremos girindo, eu estava a ensinar-me a desenhar-me a mim. Vamos lá, temos eu, ela tem casas, tenho aqui a minha cara. Pronto, quem quiser me aprender a desenhar, eu sou a desenhar isto. E já era aprender a desenhar. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Eu necessito muito da coruja. Ai, caralho. Eu necessito muito da coruja. Peraí, deixa-me fechar aqui isso. Eu necessito muito da coruja. Onde é que ela está? Acho que já sei. Está no óbvio. Não era aqui. Não. Oh, não. Também não era. Acordei-se aqui. Sério? Eu juro que depois desta irem matar a minha vida. Ufa, finalmente cheguei e era longe. Muito longe. Tipo, muito longe. Muito longe. Yeah. Agora é que vamos. O que é no Ep called redor deatoninuditon ditила nitiang Oh, no Negan ende ni 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 ni. O que é que foi agora? O idiota está aqui, a tentar fazer-se de idiota como sempre, vamos lá ver quem é. Oh não, aquele castor de novo, que matou a minha vida? Ah, abre-me a porta, por favor, preciso te contar uma coisa urgente, o que é que é então? É o Ouriço. Qual? Sua e sua! Ouriço! Oscar! Ah Oscar, eu estou-me para ele. Mas ele é teu amigo! Oh? Tu não podes deixar os amigos, os amigos são amigos para sempre, e tu nunca os poderás deixar. Isso tem razão. Olha, depois te ajudo, vou encontrar-te sozinho. Eu estou a fazer um tutorial de como desenhar, e os meus dentes estão muito bons. Podes mostrá-los? Claro que posso! Ando! Vamos mostrar os desenhos fantásticos que nós precisamos no tutorial. Então, os desenhos são esses, aqui. O que é? Esses desenhos? Um tutorial no Youtube? Ah, tu és patética! O que é que disseste? Eu disse que tu és patética. Ninguém quer um tutorial de desenhos de alguém que desenha assim. Olha, olha, tu estás mais aqui com a inveja de eu ser melhor do que tu. Ah, ah, ah... Então, então... Eu vou fazer um desenho rápido, e tu vais ouvir. Quem está a dizer, ah, melhor que tu. Eu sou o menor do que tu. Eu vais... Eu vou provar isso. Hum... Duvido! Continuo a duvidar até tu saberes verdade, idiota Bem, ele está a demorar tanto Parece que eu ganhei E disse que ele desistiu Saber que a minha talentosidade é tão grande Hã? Tu? Sim, e voltei com o meu desenho super fantástico Só para tu ver Só para esfregar na tua cara Que ideia É, que ideia Olha, vais ver, vou trazer já já o desenho Andem, vamos ver que eu desenho bem O desenho que eu fiz Estão lindos, certo? Olha o desenho que eu fiz Ih, a essa Tu precisas-me ensinar como desenhas? Olha, mas não te ensino Porque tu disseste que desenhavas melhor que eu Por isso, acho que os teus desenhos são melhores Eu acho que não devia ensinar para um profissional como se desenha bem Oh, não, não, não Não, eu não disse nada Eu não disse nada Eu não disse nada Olha, então vais procurar o ouriço logo Estou a ficar com muita fome Fome? Eu tenho comida Se quiser, já posso te dar Posso, 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 posso Para, eu também necessito de recargar energias para o coiso do ouriço Para a busca do ouriço Oscar E hoje, já te vou ajudar Olha, o quê? Só não digas nada Não digas isto a ninguém Ok Eu prometo O quê? Não, chuchu O público não pode saber Ok, ok Vamos lá Vamos lá procurar logo o ouriço Primeiro o pequeno almoço Ou então jantar Ou então almoço Que horas são? Olha, são seis da manhã É melhor ir a dormir O quê? Mas tu és muito corujo É, são seis da manhã Ficaste aqui uma hora A me chatear a minha vida Ok Vamos lá comer logo Estou com muita fome Ok, vou lá preparar a comida Ei, que tal estas vagas? Tipo O nome delas são morango Morango? Eu nunca perdi morango Dá morango! Ok Toma Prova Isto É A baga Dos deuses Dos deuses Descubri mais outra Onde é que eu deixo? Tinha um cachorro de lixo Mesmo ali Ok Não tem portas que eu coma E eu sou outro Ah, não Não gosto de morango, não? Que boa Bem, estou totalmente reforçado Vamos Em busca Do oriço Oscar Bem, espero que tenham gostado deste episódio Este foi o primeiro episódio de uma série Que acho que não vai durar assim tanto Então Tchau Tchau Até o próximo episódio Quando me apetecer fazer É tudo tchau Tchau Até nunca